Música Bom dia! Então, rotina de férias Vamos lá, acabei de pegar uma café da manhã Acabei de acordar Já estou de roupa de academia Que daqui a pouco estou indo pra academia São nove e meia da manhã Sim, eu sou dessas E daqui a pouco vamos pra academia E é isso Ai, tão bom, né? Não tenho nada pra fazer Mas enfim, à tarde eu tenho coisas pra fazer Mas eu vou contando conforme for passando e tudo mais Bom, gente, voltei da academia agora E quero aproveitar pra conversar com vocês Eu não tenho como parar esse barulho que tá no fundo do vídeo Porque eles estão lavando a garagem As áreas comuns do prédio com aquele VAP E aquilo faz um barulho desgraçado E eles estão lavando num lugar que, tipo, dá bem na minha janela Assim, então... Não tem como eu parar o barulho Então eu vou falar mesmo e é isso aí Hoje à tarde eu vou no salão E eu vou fazer um negócio que se chama Exoplastia E eu, tipo, é tipo uma progressiva Assim, eu já aqui eu quero falar porque que eu decidi fazer Porque, tipo, não é que eu não goste do meu cabelo Eu gosto muito do meu cabelo, por sinal Eu não tenho muito do que reclamar dele A única coisa é... As coisas que me influenciaram a fazer isso no meu cabelo São as seguintes Primeiro é que nesse comprimento que o meu cabelo tá agora Porque quem não sabe, eu tinha um cabelo bem comprido E eu cortei o meu cabelo pra doar E ele tá num comprimento mediano E nesse comprimento, desde que eu era criança Meu cabelo nunca, nunca se acertou Então, tipo... Atualmente eu sei arrumar ele bem de boa Só que... O que que me fez levar a fazer isso no meu cabelo é o seguinte Eu vou pra praia nas próximas semanas Eu vou ficar muito tempo na praia E também nos finais de semana e tudo mais E quando eu tô na praia Eu chego a lavar meu cabelo, às vezes, duas vezes por dia E toda vez que eu lavo Eu seco com um secador E normalmente uso alguma coisa de chapinha Então eu acabo agredindo mais o meu cabelo Além do sol, da água do mar Eu ainda uso muito mais coisas de calor nele Então, pra eu reduzir esse dano do calor no cabelo E também pra ficar mais fácil, mais prático na praia Eu decidi fazer Mas a extraplastia é um pouco mais fraca Que é progressiva e tal E também ela vai saindo com o tempo Então provavelmente lá por fevereiro, no máximo Já vai ter saído, porque eu vou lavar bastante o cabelo E foi por isso que eu decidi fazer Pra ser mais prático E pra eu não usar tanta chapinha e secador no cabelo Porque, às vezes, a agressão da chapinha e secador Tantas vezes no mesmo dia Ela vai ser mais prejudicial Do que a agressão de fazer uma extraplastia Uma progressiva ou algo assim Daí eu dosei, né, na minha mente E eu preferi fazer a extraplastia Porque também vai ser muito mais fácil Muito mais prático Então hoje é tarde Iremos passar a tarde no salão Vocês viram o resultado final aí do cabelo Ficou super, super liso Claro que conforme eu for lavando e tudo mais Ele vai... Não vai ficar mais tão liso Mas o que eu achei bem legal É que esse produto que foi usado no meu cabelo Tem um... Eles me deram uma amostra Que é um shampoo É o shampoo e o condicionador pra manutenção Então, tipo, pra fazer durar mais tempo Liso, sabe? Achei isso muito legal Porque eu vou lavar muito o meu cabelo Por causa do verão e tal Então, de vez em quando Eu vou usar esse shampoo de manutenção E agora Eu estou já maquiadinha e tal O make bem leve Porque eu vou Sair com as minhas amigas E vocês vão comigo Aqui no quarto da minha mãe Mostrar o lookinho pra vocês Ó Shortinho Soltinho Bem de boa Baixinho É isso Já tô quase saindo de casa Vamos na praia Sábado Estamos aqui na praia Acabamos de vir pra casa Carregamos as coisas em casa E agora a gente tem que almoçar Trouxe pra vocês Olha a praia É só, tipo, atravessar a rua Bem bom A gente ama essa nossa casinha Gente, tô em casa Tô aqui comendo Bolachinha de Natal Eu amo bolachinha de Natal Aí a minha mãe comprou pra me dar de Natal No caso Mas eu não aguentei Eu abri antes E Eu quero mostrar o mar pra vocês Porque tá muito, muito lindo E eu tô de óculos só em casa Porque eu acabei de chegar E não tirei Pronto Bem melhor Mas eu acho Tipo, tá meio longe Porque essa câmera Ela abre muito Mas A cor tá maravilhosa Sério Daqui, tipo, tem Ainda bem mais perto Mas Enfim Dá pra ver que a cor tá bonita É isso, né, amores? Acabei Acabei de gravar aqui Fiz um videozinho bem diferente Tô gravando vários vídeos diferentes agora pra essas férias Ó, já que ficou a bagunça da câmera ali A câmera aqui Minha necessária ali E o macho Eu amo gravar aqui nesse quarto Eu acho ele muito mais Com carinha de Gravar, sabe? Enfim Então, gente Agora eu e o Papi Estamos indo Pra praia Vamos pegar o finalzinho da tarde Minha mãe inquisita Vai só nós dois Vou fazer essas trancinhas Pra o cabelo não ficar voando muito E é isso Estamos indo pra praia agora Eu e o papai Dá um showzinho aqui Oi Vamos fazer barra Você quer fazer barra agora? Essas horas? Vai Bom, né, gente? Novelinha na TV Pizza Nada mais do que uma típica família brasileira Bom dia, gente Então, domingo Eu estou indo caminhar na praia Com os meus pais E assim que a gente voltar Eu vou fazer um treininho Porque eu treino Mais cinco vezes na semana No mínimo E normalmente domingo É meu dia de folga Mas ontem eu acabei não treinando Não deu tempo Então agora Eu vou treinar hoje Gente, então Caminhei Acabei de treinar Fiz um treino de abdômen Três Bissets Bem legazinhos Pra dar uma Aquecida Que amanhã eu começo os treinos De verdade E... É isso Espero que vocês tenham gostado muito Desse vlog Eu ia compartilhar minhas férias com vocês Com certeza eu vou fazer mais vlogs de férias Então se você gostou Não esquece De curtir o vídeo De deixar um comentário aí Dizendo se você gostou Se você quer mais E também de se inscrever no canal E não esquece de me seguir nas redes sociais Que por lá eu compartilho tudo, tudo, tudo com vocês Tá bom? Então um beijo E até o próximo E até o próximo